A situação de Sérgio Pérez na Red Bull nunca foi fácil, já que correr ao lado de Max Verstappen é um desafio para qualquer piloto atualmente. Afinal, o atual campeão mundial consegue tirar um desempenho enorme desse carro, algo que Pérez, mesmo com o mesmo carro, não chega nem perto há muito tempo. Na primeira corrida desse ano, Verstappen ficou mais de 20 segundos à frente de Pérez, mas pelo menos Pérez conseguiu ficar na segunda colocação na corrida. E com essa diferença tão grande de desempenho, a renovação de contrato de Pérez para 2025 não é certeza. Com muitos acreditando que ele não será mantido na Red Bull, já que a equipe tem medo dessa diferença tão grande entre ele e Verstappen, acabará atrapalhando a conquista do campeonato de construtores nos anos à frente. E nesse início de semana, quem comentou a situação de Pérez foi o consultor da Red Bull, Helmut Marco, que é justamente o cara que escolhe quem vai pilotar pela equipe, e que não tem sido o maior apoiador de Pérez nos últimos anos. Em uma entrevista, ele foi bem direto, dizendo Foi uma corrida muito boa para ele. Não se esqueça de que ele ficou preso atrás dos carros da Mercedes e da Ferrari por um tempo, mas quando estava livre, mostrou tempos de volta competitivos. Mas sim, ele tem Max como companheiro de equipe, portanto, não ser destruído por Max já é uma grande conquista. Bom, se continuar assim e garantir uma segunda colocação tranquila no campeonato, pode ser que Pérez consiga convencer a Red Bull a dar a ele mais um contrato. Caso contrário, outro piloto pode pintar nessa vaga no ano que vem. Então me diz aí, acha que Marco está certo e não ser destruído por Verstappen já é uma vantagem para Pérez? Antes abe Amazon Cláud Cláud